Hoje, 13 de abril, é celebrada uma das demonstrações de amor e afeto mais antigas do mundo, o beijo. Esse gesto de carinho é antigo, pelo menos uns 12 mil anos, como sugere a pintura rupestre, o beijo. A mesma demonstração de afeto também aparece nos afrescos da Grécia Antiga. Se a gente for buscar a origem do beijo, a gente não vai achar, porque é ancestral, é muito antiga. No entanto, há quem diga, especialmente dentro da área da etologia, antropologia, que talvez a origem do beijo tenha a ver com essa tradição dos mamíferos, de dar, não só dos mamíferos, de alguns animais, de dar para o bebê, na boca do bebê, o alimento. O beijo está, inclusive, na Bíblia. Foi através dele que Judas entregou Jesus à morte. Na arte, ele aparece nas mais variadas vertentes. E no audiovisual, chegou em 1896, no filme O Beijo. Uma coisa é certa, o beijo sempre esteve e está no nosso cotidiano. É uma forma de se conectar com a pessoa, tanto seu namorado quanto amigo. Você expressa o carinho, quando você gosta da outra pessoa. É amor, envolve sentimento, carinho. E essa demonstração de afeto já foi tabu. Nos anos 80, um juiz de Sorocaba, em São Paulo, chegou a proibir beijos em público na cidade. A medida gerou protesto, a chamada Noite do Beijo. Na história humana, o beijo entra em suspeito em dois momentos. Num momento sanitário e higiênico, e quando há governos com um caráter moralista muito forte. Recentemente, o beijo voltou a ser suspeito por conta da pandemia de Covid-19, que não apenas cobriu nossas bocas com máscaras, mas também exigiu um afastamento, inclusive das pessoas que amamos. Ficou muito virtual, né, o relacionamento durante a pandemia. Então deu uma sede de ver gente, de tocar em gente, de beijar gente. E o beijo é muito significativo, ele acontece na opção de contexto. E tem vários tipos de beijo, de carinho, respeito, romântico. Então o beijo, ele tem múltiplos significados. E no fim, beijar faz bem para a saúde. Melhora a imunidade, combate o estresse e mais do que isso. Seja na ficção ou na vida real, é uma pura demonstração de amor. Quando o casal beija na boca, é um sinal que aceitou o outro como parceiro amoroso.